Pensei em Guine Mini. É nóis, Ju! R$ 1.900, vou fazer R$ 1.500. É a última oferta que eu dou com desconto dele. Nunca duvidou. Eu duvidava, viu? Confia. É obra da casa. OLED Splatoon. Mão de Deus ali. 2,5. Já teve uso. Esqueci de falar o desconto. Switch de R$ 2.100 por R$ 1.900. Ó, vamos lá. Posso ir aqui? Posso seguir? Esse não foi? Não, esse já foi. Não, 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 não saiu. O I japonês bloqueado. R$ 650. E ó, tá indo um carbon japonês junto, hein? Na caixa, a caixa tá bonitona. R$ 650. Eu acho, cara. Então, eu vou fazer R$ 550. O I japonês, R$ 550. E agora, dois, play três, chat. Tem um de R$ 750, tá com a caixa sambada. R$ 750. E um de R$ 800 com a caixa perfeita. Opa! Caralho, você já viu por R$ 200 na Feira do Rolo? Ó, você acabou de se comprar lá e comprar lá. Já banheiro? Já vai cedinho. Foi junto com a esquerda a caminha ali, ó. Cláudia. Então, ó. Peraí, que saiu três aqui, ó. O I do Diego Souza. O I. Diego, escreve aí. Confirmo o I japonês. Escreve aí pra mim. Vamos, chat. Tá acabando, ó. Me irrita também. Xbox 360, japonês bloqueado, na caixa impecável. R$ 800. R$ 64, lindão, R$ 750. R$ 750. Lucas Petruccelli. Petruccelli. Na caixa. Ó. Quem que queria o Play 3 aí, Japa? Aqui, ó. R$ 620. R$ 620. Aqui, ó. Aqui, ó. Tá com ninguém. Tá igual eu. Quem que queria o Play 2, o Play 3 aí, ó. 620. Lembrando que é Japa. Uma das edições mais bonita. Marco Zem, coloca aí. Isso. Isso, bonito. Então, põe aí, ó. Marco Zem. Maico. Maico Zem. Aproveita que você é novo. Manda live aqui, ó. Manda. Sabe? Beleza? O Elias, o R$ 64 não ficou pra você, bonito. Já ficou pra outro cara aqui, ó. Ficou pro Lucas Petruccelli. O TV Dude, eu vendi só 7 Play 2 hoje, irmão. Um dos Xbox mais bonitos que tem. Edição Minecraft. R$ 12.200. Foi durante meu banho. Eu não posso fazer nada, irmão. Por um vários... A rainha de falar, né, mano? Búgalo. Elias, funciona assim. Quando você quiser o item, você coloca nome e sobrenome entre parênteses, a palavra meu e o nome do item. E você tem que ser o primeiro. Nesse caso aqui, ficou pro Búgalo. Eu confirmo, é pode. Búgalo. Búgalo. E aí? Ah, eu tô pegando. Michael? Michael. Michael Knight. Michael Knight. Chate. Aboia? Aboia. Gamecube mais Gameboy Player. R$2,800 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 Pra quem não sabe, esse aqui é japonês O Game Boy Player é isso aqui Você vai encaixar essa peça embaixo dele e aí você joga jogos de GPA no GameCube, direto no GameCube Pra funcionar tem que ter o CDzinho que faz a ligação dos dois O CDzinho custa R$1.000 E eu vou dar um desconto ainda, né? R$2,5 R$2,5, chat Depois vocês podem consultar aí, tá bom? Sonho de consumo de 10 entre 10 pessoas que estão na live se não é o seu sonho de consumo nos sentimentos Action set Tem durex aqui, ó Beleza R$2,600 porque o cereal não bate Se o cereal bater acelera R$2,900 A caixa tá muito bonita Ele tem uma marcação de caneta aqui que quase não dá pra ver, ó E ele tá colado com durex aqui Chat Não vou dar desconto nessa sim, não Chat Agora tem um desafio daqueles de brincar com vocês Eu ofereci a R$1.500 esse daqui já tá barato Beleza? TV Dude Você não queria um Play 2? Tá aqui, ó Chegou a sua hora Play 2 bloqueado japonês R$500 E eu vou fazer ele a R$400 Tá bom Tem marcas mas é bloqueado japonês Só originado Aí você moscou, né? Aí eu moscou Aí eu fui tomar banho de novo Aí você foi tomar banho e já era, né, irmão? Do Moscoves Aí Aí Agora é tomar um banho na live